Fala galera, JJ na área, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou passar rapidinho, detalhe a detalhe, o que é uma compra de call, a venda de call, compra de put, venda de put, como que funciona o bidwesk, qual seria a resultante de cada uma das gregas e por que que eu consigo identificar a partir daí se eu tô comprando volatilidade ou vendendo volatilidade. Vem comigo nessa jornada. Mas, primeiramente, ativa o seu sininho aí, deixa o seu like no vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva também e vamos embora. Puxa a vinheta! Falando um pouco da Microsoft, vamos lá. Qual que é o ticker? Vem aqui na plataforma MSFT. Eu vou começar falando de estruturas de uma única pérola apenas. E long? O que é estar long? É estar comprado. Então, estou comprado. Quais são as gregas que afetam quando eu estou comprado? Detalhe a detalhe, vamos prestar muita atenção aí. Então, long call. Long call option. A gente chama de single leg. Eu tenho uma pérola apenas. Não vou começar ainda nas estruturas. Acompanhe o raciocínio porque a gente vai gradualmente dificultando, tá bom? Então, aqui estou eu. Eu vou colocar, só pra ficar mais fácil, vou padronizar tudo. Com 61 dias. 61 dias. Eu vou deixar aqui na de 195. Qual que é o valor do papel hoje? O valor do papel hoje é 195,15. Opa! Por 15 centavos ela está no dinheiro. ITM, certo? Olha que interessante. Eu tenho valores oscilando de 11 dólares a 11,70, certo? O mid price é exatamente o preço do meio. 11,70 e 11,35. Eu coloquei aqui no curve. Joguei estratégia, mas se eu for lá no table, table, a gente pode vir aqui, ó. Bid, ask. O comprador, ele quer comprar essa opção, no strike, de 195, tem 76 contratos em aberto, a 11, ele quer pagar 11. O vendedor quer vender a 11,70. Enquanto não há acordo entre eles, a gente tem essa diferença aqui de 70 centavos. A plataforma recomenda já o preço do meio, porque isso aqui pode oscilar um pouquinho pra cima, esse cara ceder, esse cara ceder um pouquinho, e daí sai por 11,35. Nesse momento que eu falo com vocês, o mercado está fechado. Tá vendo o vermelhinho aqui? Market fechado. Então, não temos esse preço flutuando. Mas com o mercado aberto, você vai ver variações nesse preço. Então, o robôzinho já deixa aqui no mid price. Vamos supor que eu quero que essa ordem seja pescada de imediato. Eu estou comprando, não estou? Então, eu tenho que aceitar o preço do vendedor, que é 11,70. Então, quando eu for aqui no net, N-A-T, 11,70, e soltar a ordem, se o mercado estivesse aberto, agora eu não consigo pescar a ordem alguma, mas eu faria essa ordem ser pescada de imediato. Imediatamente, o vendedor que está vendendo a 11,70, eu estou falando, opa, eu quero, vou agredir o book e pegar aquela call. Estou comprando uma call aqui. Vamos voltar no curve e entender as gregas? Bom, long call. Prestem atenção. Toda vez que eu estiver falando single leg long call, se eu aposto para a alta do ativo, o meu delta é positivo. Aqui eu estou apostando para a alta do ativo. O contrato de compra da call, eu ganho com o mercado subindo. Delta positivo. Então, o delta é positivo. Long call. Toda vez que eu estou long numa opção, eu estou teta negativo. Eu estou querendo ganhar com fortes oscilações, mas eu tenho o tempo contra mim. Tempo contra mim, teta negativo. A gente pode ver isso aqui no delta. Delta positivo, teta negativo. O quanto está positivo no delta e o quanto está negativo no teta vai variar o quão longe ou perto eu estou da linha do dinheiro. Aqui eu estou exatamente... Estou quase ATM, né? Por 15 centavos eu considero ATM. E eu posso estar ITM. Quando eu estou ITM, a opção fica mais cara. O sentido de BDS que continua e ele oferece o mid price sempre vai ser assim. A opção vai ficar mais cara porque eu tenho aqui o valor intrínseco. De 175 para 195 eu tenho no mínimo 20 de valor intrínseco mais o VE. Só que eu tenho menos VE aqui, valor extrínseco. E à medida que eu vou ficando longe do dinheiro, a minha opção vai ficando mais barata. Porque eu tirei todo o valor intrínseco e fiquei só com o valor extrínseco da opção. Quanto mais longe do dinheiro, mais barata, menor a probabilidade. Famoso pozinho. Quando eu pego muito, mas muito fora do dinheiro. Uma probabilidade muito baixa disso ocorrer. Mas quando ocorre, eu tenho um ganho estrondoso. Então, falamos de delta e teta. Na long call, delta positivo, que a call comprada quer que o meu ativo suba. Então, delta positivo. Teta negativo. Toda opção comprada, teta negativo. Se o teta é negativo, o meu vega é positivo. Eu quero que a volatilidade aumente. Lembra que eu falei daquelas explosões? Então, se está tudo calminho aqui e eu compro volatilidade, daqui a pouco o mercado fica tenso e começa a ir para lá e para cá, eu ganho com esse aumento de volatilidade. A minha opção vai ficar mais cara. Sempre eu posso fechar a opção a qualquer momento. Eu não necessariamente preciso levá-la para vencimento. Estou falando tudo isso na long call, mas serve para todo e qualquer tipo de opção. Posso fechar a qualquer momento. Então, eu falei do delta positivo, teta negativo, vega positivo e gama também positivo. Na Ateishworks, você pode acompanhar aqui, antes de enviar a ordem, o delta e o teta. O vega não tem como, mas você pode se basear no IV rank. Geralmente, você vai comprar volatilidades quando ele estiver baixo e vender volatilidades quando ele estiver alto. Tá bom? Então, vimos aqui no preço de R$195, vai de R$11,00 a R$11,70. Recapitulando, o que eu preciso fazer se eu quero que ela saia de imediato? Agredir o book pegando no preço que o vendedor está aceitando, de R$11,70. Isso, long call. Vamos falar então do short call option para o mesmo strike, para o mesmo vencimento, para não confundir a cabeça de vocês. mesmo strike, mesmo vencimento. R$11,00, R$11,70. O mid price continua sendo R$11,35. Agora, se eu quero, de imediato, sair com esse contrato, eu quero fechar esse contrato de R$11,70, que é a melhor condição, e ir lá direto no R$11,00. Short call. O que eu quero quando eu estou short? Eu quero que a volatilidade caia. Se o papel está doido, o mercado está alvoroçado, e eu vendi, eu quero que a volatilidade acalme, com isso o Gama vai se acalmar, o Vega vai se acalmar, eu ganho com a passagem do tempo. E se quando eu compro a call, eu quero que o mercado suba? Quando eu vendo a call, é o contrário, eu quero que ele caia, que ele fique longe da onde eu vendi, porque eu não quero ser exercido. Faz sentido? Então, o Delta é negativo. O Theta é positivo. É o contrário do que a gente acabou de ver. O Vega é negativo, eu quero que a volatilidade caia. O Gama é negativo. O Tasteworks não oferece no momento da abertura da compra. Mas, depois, lá no Positions, você tem a configuração dos settings, que você até pode colocar o seu Gama e o seu Vega e administrar por lá. É uma coisa que eu não costumo fazer. Já te adianto desde já. Então, a própria Tasteworks aqui, ela deixa só o Delta e o Theta. Dá muito bem para fazer trades assim. O Vega, a volatilidade, você acaba se baseando no IV Ring. Short call, recapitulando. Delta negativo, Theta positivo, Vega negativo, Gama negativo. Long put. 61 dias. Veja o valor da put. A put no 195, ela está pouca coisa fora do dinheiro. Eu poderia até considerar ATM. Vou considerá-la OTM, eu só arrasto ela, trago aqui para o 180. quais os preços que eu tenho? 4,60. Quem quer comprar, quer comprar por 4,60. Quem quer vender, quer vender por 6,25. Se eu quero já de imediato que isso aqui seja pescado, eu tenho que oferecer o melhor preço para o vendedor que está querendo aqui 6,25, falando, eu me proponho a comprar 6,25, se esse é o seu preço de venda. Na put, eu quero que o mercado caia. Estou comprado em put. Meu delta, negativo. Se eu estou comprado, seja call ou put, o meu Theta é negativo. Eu perco com a passagem do tempo. Se o meu Theta é negativo, o meu Vega e Gama é positivo. na put vendida. Eu recebo. Vou colocar os mesmos 195, 61 dias. Eu estava no 180, 180, 61 dias. Put vendida. 4,60. O comprador está querendo. O vendedor fala assim, só venda por 6,25. Novamente, o sistema vai me dar o preço do meio, esse, mais esse, dividido por 2, está aqui. Mas se eu quiser, bate e pronto, colocar a ordem no book, já sair, eu tenho que pegar o preço do comprador. Está bom, comprador? Você quer comprar só por 4,60? Está aqui. Eu me ofereço a vender por 4,60. Isso inverte. Se eu colocar o long. Para sair de imediato, eu tenho que pagar 6,25. Então, nessa briga entre mínimo e máximo, o sistema sempre recomenda aqui para você e como o mercado vai estar oscilando quando ele estiver aberto, vai pescar ou pode não pescar. Falamos então, long call, short call, long put, short put. Beleza? Tudo operação de uma perda na penas. Obrigado.